Todo dia 28 de outubro nós celebramos o dia dos servidores da servidora público ou aqueles que fazem o serviço ao público. E esse ano que a gente está diminuindo o tempo da pandemia, ou seja, já está quase encerrando, que as nossas atividades presenciais foram pujantes, eu fico imaginando nas mudanças que acontecem na nossa vida. Como a vida é feita desses movimentos. Tem muita gente que pensa que o servidor público é aquele que quer estabilidade, que quer ficar no seu ambiente. Mas a gente sabe que quem trabalha com educação, esse movimento é constante e faz com que a gente se renove a cada dia. No serviço público as nossas atividades não são estáticas, então assim, vira e mexe é preciso mudar de setor, de atividade. Eu, por exemplo, estava na coordenação de estágio e atualmente estou na coordenação de gestão de pessoas. Em 2020 eu fui convidada a ser coordenadora do curso técnico em agropecuária, que também foi um desafio muito grande na minha vida profissional. Hoje eu vejo que foi muito importante para o meu crescimento aqui dentro da instituição. Vim removido do campus de Diamantino no começo do ano e desde então estou morando na cidade de Campo Verde. Então sou servidor do campus de São Vicente. Passei no concurso do IEF no ano de 2019, assumi em Campo Novo do Parecido. Na época que eu fiz o concurso, tinha vaga para a técnica agropecuária em Campo Novo do Parecido. Me inscrevi para lá, passei em primeiro, assumi e de lá para cá vim lutando para vir para São Vicente, que era de meu interesse. Em 2022 eu fui convidada a estar à frente do departamento de extensão. Hoje eu vejo o quanto que aquele momento que eu estive na coordenação do curso me proporcionou de resolver algumas situações, de resolver alguns problemas e hoje eu consigo desenvolver essas atividades em outros setores. Tem sido uma experiência muito boa para mim. Lá em Diamantino eu era professor apenas no curso técnico e aqui em Campo Verde eu tenho ministrado aulas no curso superior e eu também sou coordenador do curso superior de agronomia noturno. Então nesse dia do servidor público a gente sabe que a gente também se renova pelos desafios que a vida impõe a cada um de nós, como também os nossos desejos de aprimorar. Em 2018 eu saí do estado do Piauí para estudar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina. E este ano eu tive uma grande realização pessoal e profissional. Então consegui concluir o mestrado em educação inclusiva, que era um mestrado que eu almejava na minha área de atuação, que é a inclusão. Eu cheguei em São Vicente no IFMT em 2018 como professora substituta. Quando eu cheguei nessa cidade eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum familiar. Graças à assistência estudantil eu pude dedicar exclusivamente aos estudos e arcar com os gastos nos primeiros anos. E em 2019 eu passei no concurso e comecei a carreira como professora efetiva. Ainda vivemos em um país com bastante desigualdade, mas eu faço parte de uma estatística que o investimento em educação muda a sociedade. Que a assistência estudantil é necessária, não pode ser reduzida, uma vez que a educação não pode ser simbora opção no nosso orçamento. A educação deve ser prioridade. A minha vinda para cá tem sido bastante interessante para mim, como bem para a minha família também que trabalha na área. Então minha esposa já conseguiu um emprego aqui na cidade e ela está bastante feliz e nós estamos bastante felizes com a vida aqui para o Campo São Vicente. Consegui minha remoção aqui para o Campo São Vicente, porque foi aqui que eu estudei e aqui que eu me sinto realizado. E quero dar minha contribuição para esse campo, pelos ensinamentos que eu recebi, em agradecimento a todos, principalmente as professoras da época de 86 e 88. Tive o privilégio de ingressar na primeira turma do estado do Mato Grosso, que até então não havia mestrados que contemplassem a área da educação inclusiva. Então eu tive o privilégio de participar dessa primeira turma do mestrado profissional em educação inclusiva. O Instituto Federal, no sentido holisticamente, foi uma mudança radical na minha vida. Em 2019, entrei em exercício do Instituto Federal do Mato Grosso Sul para assumir o cargo de assistente administrativo. Eu fiquei lá quase três anos, foram dois anos e oito meses. Eu morava na cidade de Nova Andradina, eu já tinha uma motivação de permanecer na carreira do Instituto Federal. Em 2021, abriu uma brecha com a oportunidade de realizar o concurso do Instituto Federal do Mato Grosso. Hoje no departamento de extensão, nós buscamos aprimorar, melhorar, trazer coisas novas de desenvolvimento cultural, artístico para os estudantes e também de promover projetos de extensão em parceria com empresas, com outras instituições para beneficiar a comunidade, principalmente a comunidade externa que está muito próxima aqui na nossa região. E quando fui aprovado para o Instituto Federal do Mato Grosso, foi um choque de realidade, porque é muito diferente você morar numa cidade bem simples, pequena e morar numa capital. Foi uma nova oportunidade e uma nova mudança de vida, porque enquanto lá no Instituto Federal do Mato Grosso Sul eu assumi o cargo de nível médio, aqui no Instituto Federal do Mato Grosso, eu estava realizando o meu sonho de entrar no Instituto Federal no nível superior. Então a todos os servidores e servidoras públicas do Campo São Vicente, nossos educadores, como também aqueles que se aposentaram. Hoje eu falo um carinho da Isabel, que tantos anos trabalhou conosco e nesse ano se aposentou, mudou de estado de vida, recebendo a glória agora dessa conquista de poder não ter que trabalhar todos os dias. Eu vejo o quanto que eu cresci na minha vida pessoal também, pelas experiências e vivências que eu tive aqui no Campo São Vicente. E pelas trocas com os meus colegas, servidores, eu acho que essa vivência é muito significativa. Fui bem recebido por todos, pela gestão, por todos os professores. A gente tem um prognóstico de fazer bastante coisa junto e eu fico bem feliz de estar no Campo de São Vicente. Sempre eu tive o objetivo de entrar no serviço público e poder contribuir com a sociedade, prestando o melhor serviço possível. E recompensar todo o financiamento e os benefícios que eu tive no passado para hoje alcançar meu sonho. A vida é isso, a vida é movimento. Então muito obrigado e parabéns a todos os servidores públicos que não têm medo dos desafios que a vida propõe e querem, com as mudanças, trazer melhoria. Ser servidora pública hoje me garantiu uma estabilidade, tanto financeira como profissional. Eu já tinha esse objetivo de ser um servidor público e realizar a prestação de serviço com maior prazer, maior transparência. E uma realização da minha família é um prazer e um sonho realizado na minha vida. A gente que tem esperança, que trabalha com a educação e tenhamos fé, a gente quer que seja pra frente, mudanças pra melhor. Parabéns a todos os servidores públicos. Parabéns a todos os servidores públicos.